Oh, meu Deus, onde é que é, Luna? Que eu não sei. Vou mandar um lock que eu tô aqui. Calma aí, eu preciso chegar sozinha. Aí, eu mandei bater. Não sei onde é. Nossa, eu tô a dois quilômetros de descanso. Passei rude. Tá certo, viu? Não sabe nem nada. Se alguém te pegar, você tá tomando café, né? Tô pegando uns negócio aqui dentro do lixo. Que? Dentro do metrô aqui. Esse metrô é mais bonitão aí embaixo? Ai, mulher, dá pra fazer umas ação aqui, mó da hora, viu? Nossa, algo biba, um ecodex bad. A gente pula na catraca, assim, nossa... Vou testar. Ai, dá pra fazer mesmo! Põe aqui no celular. Esse lugar aqui dá pra deixar umas motos aqui, fazer uns negócios no central, tá ligado? Pra fuga, com refém. Você põe as motos aqui e dá fuga com moto de trilha dentro dos metrô. Aí, você leva o refém até aqui perto e dá fuga. Pode? Claro que pode. Só que tem que alguém ficar de olheiro aqui, entendeu? Que é fora da ação. Metroluz. Adoro metrô. Deixa umas motos aqui, ó. Vou falar por aqui. O prefeito não consegue colocar banner, não? Consegue? Consegue. Nossa, que legal. Que interessante. Olha a sua roupa. Imagina minha foto ali, ó. Ah, não. Não é tua aqui, ó? Olha o que tá escrito aqui embaixo, ó. Chernobyl. Parece você. Eu acho que parece, meu irmão. Sim, olha. Tem uma cara, né? Parece? Querem morrer, né? Vanessa, não tá armada? Sempre. Obrigada, viu, Luna? Ah, não começa. Não começa tu. Não começa que eu não sei o que aconteceu comigo ali. É, a gente correndo risco de vida e tu sem arma, desgraça. É, deve ser porque eu acordei no hospital, não sei o que aconteceu com a minha vida. Aqui pega o Kiara na creche. E aí, eu faço o quê? Ai, eu vou lá do meu carro pegar a arma. Nossa, aqui tá parecendo aquela série estranha de o Chewing, aquele shopping. Nossa, no hospital. Será que eu faço o quê? Será boida da cabeça? Vou pegar um metrô aqui. O que que é? Pareceu. Vocês parem de falar que não pareceu nada. Oi, Thi. Nossa, dá pra gravar muita coisa aqui, hein? Ô, Valencia, deixa eu te falar uma coisa que eu esqueci de te falar. Hum? Teu filho, Lúcio, tem que dar uma bela conversada com ele hoje, viu? Ou quando você encontrar ele. Por quê? Espera, porque ele... O que é isso, Nuna? Ele deu uma pistola pra minha filha? Gata, eu sabia que ele tava fazendo arma. É, que bom. Aí, ele deu a pistola. E aí, sabe o que aconteceu? Aí, eu tirei o telefone da Kiara, porque ela tava fugindo. E aí, ele pegou e mandou ela deitar no chão e espernear. E chorar, você acredita? Meu filho é um anjo. Jamais vou saber uma coisa dessa. Não é não, nem um pouco. Não fez, Nuna? Olha, eu acho que é sua filha, hein? Nem bem. Minha filha é um amor. Meu filho é um anjo. Aquela nem sabia chorar antes de chegar a Lúcio. Olha, sei não. É aquela que eu sou a criança minha, hein? Tem cara de ser atentada. A missão. O Lúcio veio fazer as coisas ontem. O meu filho é uma criança. Levei ela pra trabalhar junto. Ela tava brincando de celular vendo a Anitta ali. Aí, do nada, começou a querer fugir, entendeu? Sai correndo pra avenida lá do farm. Jamais. Meu filho é um anjo, mulher. Ele tá estudando a melhor escola. Eu não sei qual. Aquele demônio. Sai daí, ô louca. Tem paciente, tem paciente. Luna, fala aí, pô. Eu falei o quê? Que o Lúcio tava mandando arma pra Kiara, que o Lúcio tava mandando a Kiara espernear. Eu tava ficando doida na lição. Por isso que hoje ela foi pra creche. Assim, ele sabe fazer a arma. Que eu, né? A mãe aqui, né? Assinou pro boneco. Ai, que bom. Essas coisas não daria não, porque ele é um anjo. Aham. Quantos anos ele tem? Cinco. Não, é possível. Cinco anos. Nossa, aquele homem tá parecendo o Orkut, digitando ali no scrap. Eu mandei scrap. O carro quebrou, vem pro esporte. O que que é esporte race? Tem lá, um monte de acento, um monte de ponto. Precinho da... Que eles. É o precinho do que eles. Adorei esse precinho do que eles. Ai, vamo ali na boate, por favor. Opa. Que isso? Mas sei lá. Cuida do teu filho, viu? Eu vou ficar revoltada. Tô pedindo uma coisa errada pra minha filha. Minha filha é um anjinha. Eu acho que é essa filha, viu? Nem vem. Ela é meio brabinha, mas ela não é só a Vanessa do ali, ó. Não é? Cadê a Luna? Cadê a Luna? Caiu. Que que você tá rindo? Caiu. Cadê a Luna? Como é que eu fui cortada? Que, Luna? Ué, cadê a Luna? Vanilla, unicórnio. Você tá trabalhando lá, né? Nossa, tua bunda ficou mó feia nisso aí. Parece que tá ensacada. Olha aí. Você viu? Ai, que horror. Ai, que horror. Nossa. Cadê a Luna, meu Deus? Luna, responde a desgraça. Eu não tô aí. Onde você tá, meu Deus? Eu tinha uma dor de cabeça. Nossa senhora, meu Deus. Faz mó tempo já. Só dias de luta hoje, pra mim. Nossa, não sei. Tá acontecendo com a outra vida. Não sei, não sei. Isso é falta de Kiara. É, só pode, velho. Porque, olha, acordo no hospital. Não sei o que acontece com a minha vida. Então? Tá esquisito? Tá bem esquisito isso aí, velho. Pra mim, tô de boa aqui. Nossa, dá pra ficar igual a mendiga aqui, ó. Pedindo dinheiro. Assim, ó. Eu dou dinheiro. Tenho criança. Tenho um filho endemoniado. Acho que ninguém vai querer te dar dinheiro não, né? Vai. Não, acho que não vai. Essa cara aí. Não vai com essa roupa de Chernobyl. Vou colocar no seu rosto. É meu rosto aqui pra ti, ó. Parece um cachorro chorando. Assim, ó. Bem bonequinha. Meu Deus, as pessoas vão até atravessar a rua pra não chegar perto. Uh! Ai, esperando a Dona Lula, né? Que? Ai, tem uma preguiça aqui. Ai, tem uma preguiça. Dona Lula. Cadê tu? Dona Lula. Tô aqui no período do trem esperando. Tô esperando ser atropelada. É, mandei até a foto. Ah, não. Sai daí, ô de graça. Não, olha ali. Vou dar um tiro. Olha a foto do aplicativo. Olha, olha, olha. Nossa, dramática. Mandei. Sai por fogo em mim. Corre! Eu tirei sem querer. Eu vou ficar aqui. Corre! Vou ficar aqui. Ai, não tinha mais gasolina. Eu dei um tiro sem querer. Bala, meu pai. Quantos bebem tem? Corre! Aonde é a saída? Ah, eu quero que eles me levem, viu? Só tem dois. Ai, Luna, para de fazer drama. Só tem dois? Sim, só tem dois. E os outros querendo fazer joalheria? Dá pra fazer loja. Loja com dois? Tá doido? Sim, ela menina com dois. Mas que graça tem? A gente não tem colete? Tem graça. Você tá com fogo, né? Ah, eu tô triste, velho. Tô triste, velho. Meu Deus, entra logo aqui. Seja bem-vindo ao nosso... Nosso café? Não, porque o café não é nosso. A gente só vem aqui tomar café. O que é isso? Eita! Tô burrada. E morreu. Eu acho que ela não tá bem, não. Varação. O que é isso? O quê? Cadê? Olha lá fora, lá fora, pô! Cadê ela? Que mágica é essa, Varação? Você tá bem? Tô. É tecnologia. Oh, meu Deus. Pula, pula, pula. Entra, entra, entra. Eu caí lá fora. O que que tá acontecendo? Gente, vocês estão transtornados hoje. Corre aqui, Varação. Ai, não. Eu não consegui entrar. Vem devagar, vem devagar. O que que tá acontecendo contigo? Você tá vendo alguma coisa aqui? Não, só tô vendo vocês quicanam. Ah, então você tem que ter uma dor de cabeça aí. Senão você não vai conseguir. Oh, meu Deus. Dias de luta, viu? Hoje os dias tá de luta pra mim também. Eu peguei o micavírus, sabe? Micavírus? Micavírus. Cuidado, se ela mandar uns negócios aí pra você, vem junto. Vamos para o alto novinha. Vamos para o alto? Ai, boa. Vamos descansar aqui. E esse tênis bonito aí? Nossa, esse tênis aqui é Jordan. Jordan? É jogar basquete mesmo. Esse daí que segura os torneuzinhos pra não quebrar. Ah, torneuzinhos não quebram o resto. Já usei muito isso aí pra jogar basquete. Você jogava basquete? Jogava, jogava. Como assim? Porta machista. Opressora. Eu usava essa ideia de sentar só pra andar de skate, velho. Esse aqui? Esse aqui tá bom pra caminha. Ah, é assim. Dá uma dor no joelho, na canela, esse negócio aí. Oxi, meu Deus. É aqui toda torta. Não, é que esse negócio estiver direto no chão, né? Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Cadê, meu Deus do céu? Essa mente aí tá devagar. Que mais leve. Nossa, queria muito um coração aqui pra mandar pra você agora. Tá parecendo um espírito. Um beijo na boca. Quer um beijo na boca? Não, tu queria. Ah, eu aceito mesmo. Um beijo na boca. Sai fora, pô. Sai fora? É assim que você fala? Não começa, Luna, você não começa. É assim que você fala? É assim que você fala? Não, é, Luna. É assim que você fala? Deixa pra depois. Vem, ô. Você viu aí o ba? Olha aí o café na frente. Tá vendo, Vanessa ou tá cega? Tô, tô sim. Olha aí, que bonito. Gostou? É, bonitinho. Nossa, eu vou dar na tua cara. Se você fizer aquela cara lá, de verdade, eu vou dar na tua cara. Aquela cara de novo hoje, nossa. Sai fora que eu tenho que abrir a porta com a chave aqui. Essa porta é pesada. Ai, ai, ai. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não o que é? Coloca embussete na porta. Ai, foi. Eu já tava indo lá no mercado de novo, tá ligado? Vanessa, tá difícil aí. Ei, Vanessa. Vem, vem, vem. É pesada, é pesada a porta, pô. Vai, moleque, tu não consegue. Aí, então, Vanessa, sejam bem-vindos ao bar da nossa FAQ. Olha aí, bonitinho ali, ó. Olha. Segredo, tá? Ah, esse bar é segredo? Esse bar é segredo? É, isso aqui é só que a gente... Os aliados, entendeu? Que a gente vai convidar pra fazer festinha aqui. Ninguém pode saber. Só quem a gente quiser que saiba, né? Que é da facção. Tá escrito Hells, tudo que é lugar. Olha. Olha aqui na frente. Olha ali. Olha. Bonito, né? Muito. Então... Aí, essas luzes aqui, a gente consegue... Vai conseguir escolher que cor que a gente quer. Esse telão aqui, dá pra passar vídeo. Sério? Aí você faz uns vídeos pra nós aí, botar aí. Nossa, eu vou... É sério mesmo? Juro, juro. Ainda não, acho que não dá. Mas vai dar. Tem umas TVs também ali, ó. As TVzinhas lá, ó. Tá vendo? Vou fazer o clipe de cada menina. Ah, porque aqui, pode ter coisa da FAQ em tudo que é lugar, entendeu? Uhum. Porque só vai... Só vai poder entrar aqui quem... Quem a gente quiser e quem vai saber da FAQ. Não dá uma olhada pra lá. Tem umas partes mó da hora ali em cima. Vem dar uma olhada. Eu vou fazer os clipes depois de cada menina. É, pô. Vai ficar da hora pra sair. A gente pode até botar umas fotos nas paredes se quiser. Sim. Olha que lindo aqui. Tem uma mesa muito doida aqui, não repara. Gostei desse Noronho. Legal, né? Dá pra ver lá embaixo, achei que legal. Essas portas que eu consigo trancar. Ó, tá trancada. Aí eu destranco. Uma da hora, pô. Essa aqui também. Trancada. Tem um elevador. Nossa, parece uma nova espacial. Da hora, né? Tem um lugar que eu descobri ontem que tem uns banheiros aqui embaixo. É que tem umas portas que eu achava que não abria, mas elas estão trancadas. Eu tenho que abrir com a chave aqui. Essa aqui tranca também. Qual? Aqui de cima. Vou abrir aqui debaixo. Vem cá ver. Essa aqui já tá aberta. Tem um banheiro aqui. Ai, eu não vi essa parte. Ai, que preso. Ai, podia já começar a limpar, né? Eu tô de boa. Já trabalhei muito. Luna, faz favor, vai. Ajuda aí, pô. Limpa as privadas ali, Luna. Limpa as privadas ali, pô. Ah, vou limpar o chão. Não, não. Limpa a privada. Já tô limpando o chão, vai. Não, não, não. Vai. O que que é isso aqui? Isso aqui o que? O que que é isso? Que? Que que tu vai calhar umas rolhas aqui dentro? Que rolha, meu Deus. Que rolha aqui pela privada? Peraí, tu limpando aqui. Tá limpando aí, apareceu? Que assim. Oh, meu Deus. Que isso, Luna? Olha o Botafogo no negócio. Ela tá arrumando aqui o negócio. Oh, tá esquisito o bagulho. Ai, que nojo. Olha aqui, Luna, o negócio tá esquisito dessa privada aqui, olha aí. Vai lá limpar, vai lá. Olha isso aqui, tá esquisito. Que que negócio ali atravessado? Que? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Cai de cara aí, Luna. Não, cê é louco. Nossa, pina. Vai ali, Luna. Vai ali. Limpa aí, Luna. Limpa aí. Sai, sai. Sai daqui. Isso aqui, ó. Isso aí, ó. Limpa aí. Que riso, meu Deus. O Botafogo é embora. Aí tem outra porta aqui que dá pro depósito lá. Deixa eu ver se essa aí eu consigo trancar. Passa aí. Não, isso aqui não dá pra trancar não. Ah, não. Ih, meu Deus. Vai dar ruim, peraí. Já quer acabar comigo hoje. Eu vou lá, vou voltar lá no trilho do trem. Vou me jogar no trem. Tá deitada lá. Ah não, sumiram da minha vista. Tô sumindo. Sumiu mesmo. Acho que o problema é aqui. Vamos sair daqui. Ah, um por baixo aqui. Só tô vendo o sobro do pareção. Muita bebida jogada aqui. É que dá pra dar tiro de boa, né? Você vai dar um tiro, hein? Dá vontade. Não, já deu. Nossa. Tá destruindo o seu próprio lugar. O que que é isso? Deixa eu mandar arrumar. Eu sou rica. Eu sou rica. Ai, que desgraça. Quase me acertou. Eu sou pistoleira. Nossa senhora, passou no meu fio de cabelo. Eu senti. Nossa senhora, fiquei até nervosa. Olha só, tenho uma filha pra criar. Eu sou boa de tiro. Uhum. Eu vejo. Também sou ótima. Acontece que as pessoas passam na frente, às vezes. Aí dá ruim, né? Não me recordo. Bota a cara pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou te dar um preju. Uhum. Vai tomar surragem bumbum truku. Trudalu tru tru Trudu. Ai, tô doida, gente. Passou o quê? Duas da manhã, já estou na manteiga. Não vem me olhar assim, não, meu. Que mesmo thats me julgando. Não vem me olhar assim, não. E como que chama isso aqui? É tipo pizza. É... É, como que chama? Não é óleo de olívia. Olho de olívia. Ele quer tomar um óleo de olívia? Azeite de oliva, meu Deus. Vocês nunca foram pra Italo não, né? Não. Nossa, aqui vai dar cagadinho em mim, se eu continuar tomando Já tomou velho barreiro puro? Muito bom Toma uma água agora, porque eu olho e falo pra você esse negócio de oliva aí Como é que tá no prédio? Ih, 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 tá ouvindo? Eu ouvi Caraca, tem um whisky Nossa senhora, metendo um rangão pra dentro aí Como é, também fiquei com fome Nossa senhora Quer esse aqui também? Para de tomar uma barra da minha filha Foi mal, foi mal, é que eu achei aqui Ai meu Deus Tô saudável de tirar a arma da bunda Nossa, bateu, viu? Meu Deus do céu Vou segurar Ai Não tranquei a porta? Pera aí Tranquei sim, pô, tá doido Ai, se eu tranquei Vamos, tá, eu tirotei ele fora A joelheria aqui perto? Próximo Vai, tia Zona, vai, tia Zona, passa tudo, passa tudo Leve, pode levar o coração É seu, é seu esse lugar? Leve Posso pegar seu coração? Posso pegar? Vou vem cá, deixa eu pegar seu coração Tem que falar grossa assim? Vai, vai, tia Zona, passa esse coração pra mim Passa esse coração pra mim Você para, iluna Você não vai me dar esse coração? Não vou, não Não vai, tia Zona Tem amor a minha vida Não tem amor? Beleza, então Estou muito longe o cheiro do couro Sabe que eu não erro Beleza Pra mim você nem tá com arma Acerta aí, então Dá vontade Vai Cadê a Marnação? Tô aqui fora Como é que você conseguiu sair? Eu saí, porque eu sou abusada Você saiu real? Saí O que você fez, meu Deus? Tem como burlar o sistema? Tenho Oh, meu Deus, nem fala então Oh, meu Deus É, mas não pode, né? Guardar a Marnação que tem ação de banco aqui É só eu usar a chave, é bem mais fácil, ó Ah Tiro, comendo e solto Gostou a Marnação? É fazer aquela cara de desprezo? Sim, amanhã eu vou fazer um clickbait Tá de queimar no inferno Aí, aquela cafeteria não é nossa, entendeu? Sim Só o que tem dentro, mas é só quem a gente quiser que sabe Então não conta aí, parei gay Posso falar pra Ibu7? Não É, mas é só quem a gente quiser